A carta com conteúdo ameaçador prevê um massacre na instituição relacionado com o que aconteceu em Suzano. Hoje por volta das 8h40 da manhã, no bloco M do campus Guilvaranas, na entrada do bloco que abrange principalmente os cursos da área da saúde, no banheiro masculino, tinha sido deixada essa carta, ela estava parcialmente aberta, foi recolhida por um aluno da área da saúde, que recolheu essa carta, fez a leitura parcial, quando viu o conteúdo, levou para a sala de aula, abriu, fez a leitura juntamente com outros colegas, fotografou e começou a fazer a disseminação disso na rede social. O relato do vice-reitor, bem como as providências sobre esse assunto, foram repassadas para a comunidade através de coletiva de imprensa. A instituição tomou providências e acionou a polícia militar e civil, que também estiveram presentes no pronunciamento. É óbvio que a gente tem que ter sempre cautela total, como estamos tendo. É lógico, como até aos moldes de um bom médico, quando for analisar alguma coisa, partir de um princípio, talvez seja algo muito mais grave, fazer os exames e no final fazer um diagnóstico que seria algo mais leve do que ao contrário. Mas, como bem os professores falaram, a gente tem que manter calma. Isso aqui é uma carta, hoje as redes sociais, as mídias, com suas facilidades, a multiplicação da informação, sempre dá uma aumentada, quer nas coisas mais positivas, como nas coisas não tão positivas ou negativas. E esse caso é claro, já podemos considerar, no mínimo, uma contravenção penal, isso aqui, de poder fazer esse tumulto. No mínimo, no mínimo, uma contravenção, se nós conseguimos chegar ao seu autor, lógico que já vai ser penalizado. Mas, insisto, não há também motivo para que a gente fique desesperado. Com a segurança redobrada, as atividades serão mantidas tanto no Campo Central quanto no de Varanas. E a recomendação é manter a calma, para que se instaure o quanto antes a normalidade na instituição. Manter a calma, seguir as nossas ações, deixar que as autoridades constituídas, a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, a Polícia Militar, a Polícia Militar já está fazendo as suas ações, a Polícia Civil também, e todos nós trabalhando em conjunto, para que encontremos a solução o mais breve possível. Eu acho que essa questão vai se resolver rapidamente, é a nossa compreensão pela linha de investigação. E uma vez resolvida a questão, nós teremos consciência da dimensão dela. Nós acreditamos que é uma dimensão local pequena e que, na sequência, resolvido isso, nós teremos um grau de segurança gradativamente maior. Como eu disse, a Polícia, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, eles redobraram a atenção aqui na região dos dois campos da Universidade. Isso, por si só, já dá uma segurança. Nós também, por parte da Precam e da Segurança da Vigilância, vamos manter um número maior de pessoas durante o nosso horário de atendimento aqui da Universidade.